E aí, turma. Qual é a boa? E aí, Luiz? Você não é o bonzão, então anda aqui. É porque é difícil andar. E uma que eu vou muito devagar, porque essas pedrinhas ficam atrapalhando. Olha, minhas flores preferidas. O bom é que elas não tem nem cheiro nenhum, que aí não fica aquele cheiro de incenso fedido lá dentro de casa. Dá vontade de levar ela para o vaso. Eu acho isso um egoísmo. Ela está vivendo com várias outras plantas, você vai ficar olhando ela lá na sua casa. E tipo, aqui ela nasce bem melhor do que na sua casa. Eu tive uma ideia. Eu ouvido alguém daqui, atravessando o meio dessas flores até ali. Daqui para o lado de lá. Fichinha para mim. Ah não, gente, eu não vou não. Eu tenho muito medo. Imagina se tem rato. Imagina se tem ravana. Imagina se tem um rato gigante. Imagina se tem escorpião. Imagina se tem cobra. Imagina se tem barata. Imagina se tem formiga. Imagina se tem passarinho. E imagina ainda por cima se tem um leão gigante ou um elefante. Você tem medo de formiga e passarinho? Me poupe, né Olga? Ah, quer saber? Eu vou entrar. Quem tiver coragem vem comigo. Ah, eu também. Eu também. Não, por favor. Não, gente. Por favor. Quero ver você. Eu tenho medo. Ah não, gente. Eu tenho medo. Vou dar a volta. E aí, alguém tá com medo, é? Tô. Por acaso você não tem medo de alguma coisa, não? Ué, eu tenho medo de escorregar no sabão. Medo de cachorro. Nossa, se viesse um cachorro latindo pra mim, nem sei o que eu faria. Você tem medo de cachorro? Então corre. Ué, mas cadê o cachorro? Ih, caiu logo na pegadinha. Tu tem medo mesmo de cachorro, hein? Ah! E aí, Luiz? Tropeçou num cocô duro? Ai, que engraçado. Ah, gente. É hoje que é sábado, né? Ahn... É. É hoje que é sábado. Ai, que bom! Meu pai convidou vocês pra ir lá na minha casa comer vaca atolada com mandioca e arroz de feijão. O que que é vaca atolada? Vaca atolada é um pouco de mandioca e misturado com carne de boi. Ou vaca. Ah, mas eu não como vaca. Eu não acho justo. Então eu comi só atolada, menininha. Ah, eu tolo. Ah, gente. Mas desculpa, eu tenho que ir pra casa. E antes de eu ir pra casa, eu vou passar no serviço do meu pai. Mas eu vi que tá tudo bem. Ah, eu te encontro lá então, tá bom? Tá. Luís, tamo ter que ir. Oh. 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 Oh, oh. E gyma pantalazô. Oh, oh. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí? O que tá pegando? Você já soube o que aconteceu? O Nelsinho falou por cima, mas eu queria saber o que exatamente aconteceu. Sabe aquela cachorrinha que a gente salvou da outra vez? Ela morreu. E a gente sabe quem matou. Você sabia, Luiz, que você tem um homem assassino? Calma. Antes de sair acusando qualquer pessoa, primeiro eu vou ter que fazer umas perguntas. Eu posso assumir essa investigação? Pode. Eu acho ótimo. Pode começar a fazer essa pergunta. E Olga, desculpa, mas eu não acho que o Nelsinho seria capaz de matar a Pandora. Tanto que ele é contra de comer animais. Olga, onde você tava quando a Pandora morreu? Olha, a hora que ela morreu, eu não sei, mas eu sei que eu fui fazer compra com meu pai no mercado. O que você foi comprar no mercado? Ah, a gente só foi comprar carne, porque eu voltava a costelinha pro almoço. O que ia ter no almoço? Ah, vaca atolada. Você sabe disso, Luiz. Você não foi convidado pro almoço? Olha, Olga, eu tô investigando a morte do seu cachorrinho. Não me trata mal, não. Tá bom. Desculpa, pode ser destrapalhado. Pode continuar com as outras perguntas. Você tem algum suspeito? Primeiro começou assim. Meu pai tava fazendo a carne do outro lado. Aí minha mãe tava arrumando a mesa. E eu tava descascando a mandioca. Aí eu deixei algumas mandioca no lixo e algumas mandioca cozinhando, né? Aí eu fui no mercado comprar mais algumas coisas que estavam faltando junto com meus pais. Aí o porteiro disse que veio o meu amigo, o tal de Nelsinho. Aí eu disse, ah, muito obrigada por ter avisado. Aí, quando eu subi, eu vi minha cachorrinha morta no chão, com as pernas abertas. Aí eu dei uma olhada em tudo pra ver se tinha alguma pista de sangue. Só que não tinha. Eu tentei acordar ela, ver se ela tava dormindo. Só que ela não acordava de jeito nenhum. E a única pessoa que veio aqui foi o Nelsinho. Por isso que eu acho que foi ele. Entendeu? Entendi. Quando você foi cortando a mandioca, você disse que jogou alguns pedaços no lixo. E por que você jogou no lixo? Ah, por que eu tinha algumas coisinhas pretas assim e eu tenho um pouco de nojo. Ok, agora essa pergunta é mais importante. A sua cachorrinha costuma mexer ainda assim, no processo de comida? Ah, ela tinha esse costume sim. Só que ela não tem mais. A sua cachorrinha. A sua cachorrinha. Tchau, tchau. Muito bem pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma molécula da semana e hoje nós vamos falar um pouco sobre a mandioca. Eu não vou falar exatamente da mandioca, mas sim de uma molécula presente na mandioca que é a lina marina. E agora reside a parte mais interessante dessa molécula. Vocês sabiam que a mandioca pode matar? Se tiver algum roedor, por exemplo, algum diseto, que ataque a raiz da mandioca, ele vai triturar essa raiz. E ao triturar a raiz, na verdade acaba sendo liberada uma enzima que decompõe a lina marina. Ao comer a mandioca crua, pode levar à morte. Um, dois, três... E agora? O que a gente faz? Acho que seria bom fazer uma oração, alguma coisa assim, para a alma dela descansar em paz. Não é melhor chorar, porque senão a alma dela não descansa. Ela fica triste e não sabe o que faz lá no céu. Tá bom, eu vou rezar, se me ajuda. Pai nosso do cachorro que estás no céu, cuide bem da minha cachorrinha, Deus. E que ela sempre fique alegre e que ela encontre muitos cachorrinhos e muitas cachorrinhas para ela brincar. E que também ela sempre seja feliz no céu e que também ela encontre todos, todos os ossinhos que ela gostava. E também que ela não que chore e não que ela fique triste. Amém. Cachorro pai, cachorro filho, espírito santo. Amém. Muito obrigada, Deus. Olga, não precisa ficar triste assim. A gente vai tentar arrumar o cachorrinho igual ao seu. Mas eu não sei se eu vou gostar que nem eu gosto da minha cachorrinha Pandora. É, mas a gente vai fazer você gostar, você vai criar um afeto. Não igual o da Pandora, mas um afeto parecido. Tá bom. Não fica triste. Oi, gente. Não pisa na minha cachorra. Você tá louco. É, desculpa. Oi, gente. Eu cheguei atrasado porque eu tava terminando a investigação. E aí, foi o nelsinho mesmo que matou, né? Olha, não foi o nelsinho que matou o seu cachorrinho. Na verdade, quando você vai fazer vaca do lado, você precisa da mandioca. E nisso que você precisou da mandioca, você jogou alguns pedaços no lixo. E já que a sua cachorra gosta de mexer no lixo, ela deve ter comido alguns pedaços. E foi por essa causa que ela morreu. Ô, Hugo, você sabe o que acontece? Quando o cachorro come uma mandioca crua, ele morre. E aí, fez a investigação? Luiz. E aí, eu sou um assassino? Ah, não, senhor. Você sabe que você não é assassino. Luiz, o que essa investigação descobriu? Assim, o que a gente ia almoçar hoje? Vacatolada. E vacatolada tem o quê? É, tem mandioca e costela de vaca. Então, a Olga ficou cortando a mandioca e nisso ela jogou alguns pedacinhos no lixo. E aí, já que a cachorra da Olga estava com fome, então, ela foi lá no lixinho pra ver se tinha comida. E aí, o cachorro morreu. E como você estava lá, a Olga achou que você era assassino. E a Olga, acreditou em tudo isso? Ela quer falar com você. Bela música. Você sabe por que o cachorrinho morreu? Ah, é porque parece que você tem um amigo assassino. E aí, o cachorrinho morreu. E aí, o cachorrinho morreu. E aí, o cachorrinho morreu. um pouco pra mim conversar com você? o que eu queria falar é que o Luiz descobriu que tem uma toxina na mandioca aí se o cachorro comer crua essa mandioca o cachorro pode morrer me perdoa por não eu não queria te dar em você Olga, as vezes quando a gente tá brava acontece alguma coisa com a gente a gente fala qualquer coisa mas eu te desculpa que eu te desculpa eu te desculpa depois de tudo eu te desculpa eu te desculpa e assim eu te desculpa eu te desculpa é um pouco mais Legenda Adriana Zanotto